Bem-vindos a mais um vídeo, eu vou mostrar pra vocês todas as referências que eu achei, é muita coisa na música do Mundial, tem muito mais que BR, tem coisa de Earth. Então dê seu like que deu bastante trabalho e vamos começar, porque meu amigo, é coisa. Começamos em Seul, na Coreia do Sul, a gente tem o Showmaker olhando pro Faker, ele querendo atingir o topo, né? O Faker é o grande rei da LCK, como tá escrito aqui, eterno rei da LCK. Ele quer subir ao topo, você pode ver o tanto de escada aqui simbolizando a dificuldade. E até que o Showmaker tá numa plataforma alta, né? Fica um bom tempo da carreira dele. Aqui nós temos o símbolo do Mastercard, nós temos uma data nesse carro vermelho, se vocês conseguem ver pela qualidade, que diz 21 de 2 de 2021. 25 de 2 de 2021, na verdade, e eu não sei o que significa. Talvez seja quando foi produzido. Pra quem não sabe, isso aqui foi produzido, começou a ser produzido em fevereiro. Por isso que eles escolheram o Reckless e o Jack Love como principais, né? E eles nem foram pro Mundial. Aqui é Berlim. O frame passado ali do carro vermelho era Xangai, esqueci de falar, na China. Aqui é Berlim, na Alemanha. A gente tem o Reckless descendo as escadas, como se ele não tivesse chegando a lugar nenhum. Como você pode ver que a escada meio que não tem fim. E aqui ele olhando pro reflexo da taça do Mundial ali, né? Que é sempre o sonho dele, que ele até mudou pra G2 pra conseguir. E não deu muito certo, né? Infelizmente pra ele. Essa coroa de novo, olha o tamanho dela caindo. Ela representa o rei da LCK e como o... O showmaker tá se sentindo pequeno ainda. Sinal ficou verde e começou a mudar tudo, ó. A chuva até parou. Aqui, eles tão entrando, tipo, numa base secreta. Que é a da Make Break. Que é onde tem os melhores jogadores. Só os melhores jogadores podem entrar. E cada um tem na sua região. Tem até aqui no Brasil. Então, tipo, só os fodões entram. Os melhores jogadores pra competir entre si e tal. E aqui é a do Brasil. Com todas aquelas referências que você já sabe. Temos o Arauto, o Pei. O Rob's Day aqui com o iriririri. Nós temos a tatuagem do BRTT com os pontozinhos, né? Os traçozinhos das vitórias. E o mitológico do Shaep. Tudo bem aqui. Esse aqui, no caso, é a nossa Clubhouse, né? Que seria a definição certa. É a Clubhouse do Brasil. Aqui nós temos a Clubhouse do NA. Vocês podem ver que tá escrito aqui NA Man. E aqui temos a Mercedes que patrocina aí Law Sports. Esse elevador aqui provavelmente tem alguma referência que eu não captei. Porque tá em coreano. Se você souber, por favor, me fale. Mas aqui já eu capturei coisa. Nós temos o negócio do Arkane aqui do lado. Vocês podem ver. Da Caitlyn. E aqui, em vermelho, tá escrito, tipo, aula vocal do Jun. Que é, tipo, aquele caster super famoso da Coreia. O Hype Man. Fizeram uma homenagem a ele. Aqui tem uma coisa muito interessante. O pessoal tava achando que isso ali era o símbolo do Among Us. Uma referência. Mas não, gente. É o símbolo da Top Sports. Eu adivito que parece pouquinho. Então eu vou deixar de leve pra quem achou. E aqui nós temos duas referências gigantescas. O 777 ali. O Revolta brincou na live dele. Que era uma referência ao Rafa Moreira. Mas o que o Revolta não sabe é que é uma referência a alguém muito importante pro Revolta. Um ícone até. Que tem história com ele. Que é o Clear Love. Que o Clear Love mudou o nick dele pra Clear Love 7. Em 2017, na season 7. Se eu não me engano é isso. E ele é carinhosamente chamado de 7. Pela... Né? Pelo público. Então tem toda essa referência a ele. E ali do lado nós temos uma tatuagem. Desculpa. Tatuagem não. Temos umas duas mãos. Que são uma tatuagem, né? Que eu vou falar agora. Que é a tatuagem do Uzi. Cara, eu demorei muito pra achar essa referência. Muito mesmo. Antes só tinha um cartazinho aqui mostrando que era o Uzi. Mas pra achar essa tatuagem foi difícil. E sim. É mais uma referência ao Uzi. Então. Duas referências gigantes aí. Dois jogadores gigantes. E ali nós temos a propaganda da Cisco, né? Que patrocina a Riot. Então vamos falar também. Agora vai ter muita referência a jogador. E também tem a referência a dualidade que a Coreia enfrenta, né? Tipo, a transformação de sair da dinastia de melhor que de um disparado. Ganhando tudo. Pra ter que se renovar. Pra poder conquistar título. Então vocês podem ver aí, tipo, a arquitetura antiga. E vai mudar pra um negócio todo moderno. Que às vezes vai ficar alterando pra coisas tradicionais se vocês separarem. É bem legal. Então entramos aqui. Nós temos esse cara aqui da esquerda. Que o povo diz que é o Piosic. Que tá jogando de Lissin. Pelo cabelo e pela postura. E nós vamos ter um frame a seguir. Que é muito difícil de pegar. Mas eu peguei. Olha só que legal. É o Peanut. Aqui, olha só. O Peanut da Red Dragon. Nós temos também o Gori. O Gori. E o Summit. Que é da Sandbox. Então nós temos o Juggle. O Mid. E o Top. Cara, é muito difícil de pegar esse frame, meu amigo. É muito rápido tudo. Nós temos o Showmaker agora. Indo enfrentar o show de Joriana. E quando passa, você já vê que é outra skill, né? Mudou a arena tudo. Agora estamos na China. E é o Jack Love enfrentando o LWX. E se você for ver, o LWX ali tem um gatinho na roupa dele. Ele tá de Afelhos, né? No caso, e o Jack Love de Kai'Sa. Mas olha que legal. Esse gatinho é uma referência aos gatos que ele tem de verdade. E que tem até na skin do LWX, que foi campeão mundial pela FPX. No recal da skin dele da Avene. Então, uma referência aos gatos do cara. Maneiro, Rio. Mandou uma referência aos pets. E aqui nós temos o Reckless de Jin. Enfrentando o Carse de Ezreal. Da Mad Lions, né? Então, ele deu o Ezinho, né? Do Ezê. Pra desviar do Q do Jin. Que você não vai desviar do Q do Jin com o E do Ezreal. E ele tentou lutar, né? Mas ele vai morrer. Vocês podem ver até a animação do E do Jin aí. Explodindo quando um alvo é eliminado. Temos o First Blood. E essa icônica referência à Awakened. Na hora que o Jin tá enfrentando a Camille. Aqui nós vamos ter uma sequência de combates. Aqui a gente pode ver um duelo de Fiora entre o The Shai. Que tem a skin da Fiora IG. E o Bin. Que fez um Pentakill de Fiora no último Mundial. Mesmo ficando em segundo lugar. Foi o primeiro Pentakill em Mundiais. Mudamos pro EDG contra RNG. Temos o Viper contra o Gala. Zaya contra Varus. Nós temos o Blabeor de Kindred. Contra o POE. O Power of Evil de Aziz. Não sei como é que você vai defender esse ataque. Mandando soldados pra frente, meu brother. Aqui nós temos o Armut. Dignar usando a skill. E o Han Sama desviando. Usando a passiva de movimentação da Kalista. Olha só o Han Sama. Aqui nós temos o clássico BRTT versus FNB. FNB. Só é bem engraçado. Porque essa blusa do BRTT é meme, né? Não vou falar nada. É só passar despercebido. E agora eu vou voltar só pra gente poder ver tudo em rápido, né? Porque eu fiquei pausando tudo. Olha como é muito rápido, véi. Os frames. Aqui a gente pode ver... Olha só o que a gente pode ver ali do lado. O menino Canyon. Tem um urso polarzinho do lado dele. Que é como ele é chamado carinhosamente. Aquele ali na direita é o Canyon. Só um detalhe. Eu só pausei aqui porque a música que eu tô falando agora. É daqui que os Bruisers são criados, né? E ao mesmo tempo o showmaker seleciona Zoe. Só uma ironiazinha. Aqui é uma cena que tem muita coisa. Primeiro porque nesse vídeo a história do Jack Love é que ele é um jogador muito agressivo. E ele acabou pecando por essa agressividade e perdendo muita coisa. E indo pro Mundial passado. Então aqui ele tá tentando se reencontrar. Se equilibrar. Então a água é pra todo esse equilíbrio. Ele tem até o apelido de Water Boy, né? De Water. Que era tipo o apelido dele antes. E nós temos dois machados ali que representam o Draven. A agressividade dele. Quando ele tinha 14 anos, por exemplo, ele já jogava de Draven putaço aí da Solo Q. Então toda essa dualidade dele tentando encontrar um equilíbrio. Bem legal as referências. Aqui nós temos o Reckless. Temos muitas referências aqui. Nós podemos ver a arma da Vanny. Do Graves. Outras. Nós podemos ver o Wonder ali. O que o Wonder tá fazendo? Ele tá de orne aprimorando o item pro Reckless. Olha que legal. Nós também temos um poro pequenininho ali. Eu tô mostrando a bola de futebol. O poro tá em cima do barril, tá? Desculpa, gente. E nós temos um leãozinho aqui pintado. Olha só que legal, ó. Além disso, nós temos essa frase aqui em cima. Que é do Wayne Gratless. Não sei falar o nome dele, desculpa, gente. É o jogador de rock e de gelo. Que é a frase favorita do Reckless. A frase dele é... Você perde 100% dos tiros que você não dá. E é basicamente isso. Acho que tem mais uma coisa. O que eu não falei? Tem alguma coisa? Ah, é. O item que o Wonder tá aprimorando, no caso, é o Vendaval. Aqui, passou ali. Não sei se vocês viram. Rapidinho. Seis taças da Coreia. Três da SKT. Duas da Samsung e uma da Down On. Aqui é o Jack Love. Vocês podem ver já as asas da Kaiça formando. Olha só. Ali nós temos os dois troféus da China. FPX e IG. E nós temos as câmeras. Porque o... O menino Jack Love era o garoto propaganda, gente. Aqui nós temos o Minionzinho. Que recebeu três tiros perfeitos, caso vocês não tenham visto. E depois veio o quarto tirão do Jin. BOOM! Né? E temos essa transição maravilhosa. Contra a pose do Jin. Aqui nós temos mais um jogador, né? É o Deok Dam. Eu não sei falar o nome dele. É o Deok Dam. Da Coreia. E aqui nós vamos ter os X1s. Nós temos as arenas. Essa da casa é da LEC. Dá pra ver alguns logos de time ali. Dá pra ver os ursinhos da LEC. O Reckless. Pra quem não sabe, esses ursinhos foram usados na pandemia pra substituir no estúdio os jogadores. Eles colocavam sim os lugares dos jogadores. Era bem fofinho. E aqui parece que é o Hans Sama segurando aqui, né? No ring ali, nas cordas. Pra quem não sabe, o Hans Sama teve dois conceitos nesse vídeo. Um com a roupa das Misfits e outro da Rogue. Então, estranho. É o que eu digo. Estranho. Aqui é a sala de treino do NA. O ring da NA. Nós podemos ver aqui os posters do Captain Flowers, né? O narrador. Ali tá acontecendo o C9 versus TSM. E nós temos também o símbolozinho deles ali lá atrás, ó. Não sei se vocês estão vendo ali. É o símbolo da LCS. E eu acho que esse carinha aqui é o Rune. Sei lá. Aquele lá atrásão. Eu acho que é o Rune. Eu só acho. Aqui nós temos o Brasil de novo. Com o BRTT versus FNB. Mas o mais legal disso não é essa parte. É que a gente tem o Urf ali. Olha só. Olha, cara. Eu não sei como eu achei isso. Eu bati o olho e eu acho que a única pessoa que viu isso aqui. Olha, é o Urf, cara. Olha a espatulazinha. Olho de Falcão, mano. Algumas coisas a gente faz certo na vida. Aqui nós voltamos para a Coreia. E eles se embatendo aí. Fazendo o rematch, né? Aí viram o antigo da arquitetura antiga. Que legal. Tá mudando. Aí acabou o tempo do cronômetro. Quer dizer que o Mundial vai começar. Abre os portais para o Mundial. Aqui dá para ver esse aqui. É o Klyde. Ali, Klyde Jungle. Tem uma referência ao Klyde. Klyde famoso, né? Aqui nós temos os quatro jogadores da Lek. Que no caso para mim é o Under. Que já apareceu, né? Aqui é o próprio Reckless. O Armut. E o Hansamas também. Eu acho que é o Hansamas de novo. E eles entrando, né? Para onde seria a China. Porque o Mundial seria na China, né? A gente sabe que não é. Só um detalhe aqui. O Showmaker tenta atacar o Jack Love, né? O Jack Love foge no estacionamento. E olha o que o Showmaker faz. Ele pega um carro e taca no Jack Love. Com a habilidade da Síndrome. Olha isso. Eu não tinha reparado a primeira vez. É o carro. O Jack Love explode no carro. Aí o Out do Reckless quase atinge o Jack Love. Só que o Jack Love vira a Kaiser Dracomante. É confirmado pela Riot isso, tá? Pelo negócio do Spotify que saiu. É realmente a Kaiser Dracomante. Ele tipo incorpora ela. E aí a gente tem dois ADC Mili, né? Parabéns ao Bronze 4. Eu vou colocar agora em 0.5 porque parece muito campeão. Para a gente poder ver todo mundo certinho, tá? Desculpa, vai ficar meio ruim a música. Mas é para a gente poder ver todo mundo. Olha, nós temos aqui brigando o Jin, a Kai'Sa e a Sinner do Showmaker que chegou. A gente parece que é o EZ soltando um Qzinho aqui, né? Na verdade, não sei o que que é, porque o Blue Z é azul. Nós temos, parecendo que é o ult do EZ aqui, só que na verdade é o Azir chegando com as areias. É, mó estranho isso, né? Muito estranho isso aqui, mas você vai ver, ó. Olha só, é o Azir. Olha o símbolozinho ali, ó. Do Azir. É o símbolo do Azir. Aqui nós temos a arma do Jin voando. Aqui, a Nidalee ali, ó. Em cima do negocinho, a Nidalee tacando a lança no Blobber que tá ali com a Kindred. É muita coisa acontecendo, velho. Aqui nós temos o frame Bendo putão de Renekto lá. Ele tá branco nesse frame, mas tudo bem. Nós temos uma pessoa aqui que parece que tá usando o boné. Indo de Graves, dá pra ver a arma do Graves ali. Aqui nós temos o Yasu do Doenbi. Esse é o Doenbi de Yasu, sim. Lembrando que o Doenbi queria a skin do Yasu pra 2019, quando ele foi campeão. Só um lembrante. E aqui tem alguém de GP, que eu não sei. Não é o Bim. O pessoal tava dizendo que era o Bim, mas o Bim vai aparecer de Fiora no próximo frame. Aqui ele tá de GP. Essa pessoa talvez seja, não sei, o Sunday. Não tenho a melhor ideia. Realmente, se vocês souberem, me ajudem. Aqui nós temos o BRTT indo pra cima, doidão. Maior do que Reckless. Chegando pra bater aí o pai. Em sequência, temos o Armut chegando. Esse é o Boomerang do Mar. E ali é o Bim do Fiora, que vai dar o dash. Poo. Agora o Armut vai descer o cacete no Reckless também. E a gente muda pra Kai'Sa caindo de Eclove. E aqui eu vou colocar a velocidade nocaválgica. É, ele tenta usar o quê pra ultar alguém e não morrer, né? Eu acho que é isso, pelo menos. Aqui ele passa pelo que eu acho que de novo é o LWX. Desviando. Não sei se eu tenho certeza, mas parece. E aqui é o Rookie de LeBlanc também desviando. E ele acaba, acho que acertando o Showmaker, né? Porque acaba indo pra frente dele no final. Ele tava lá embaixo. E quando acaba, olha onde ele tá. Então parece que ele tá ultando em direção ao Showmaker. E aqui todo mundo vendo, né? E eu vou dar a oportunidade pra vocês de testar o conhecimento com o que você viu. E adivinhar quem é cada um aqui nesse último frame. Então eu vou dar uma dica. Aquela ali, eu acho que é a Leona do Beryl que eu esqueci de mostrar, tá? Então ali do lado do... Ah, eu vou dar resposta do lado. Ah, é do lado da Zy, vai. Então, já tirei dois aí. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like. Se inscreve no canal se você quiser mais notícias de LoL. Compartilhe se você gostou, porque deu trabalho. E, é claro, se você encontrar qualquer coisinha, comenta. Fui.